Nessa quinta-feira tem início a operação natalina, pensando em reforçar a segurança, a sensação de segurança aqui na cidade. A Polícia Militar vai aumentar o efetivo aqui na região central, já que amanhã a gente tem a Black Friday, o início das vendas de Natal. Então vou conversar agora com o Tenente Moreira, ele que é responsável aqui pela região central. Tenente Moreira, muito bom dia. Como é que vai ser distribuído esse efetivo aqui na região central? Bom dia a todos. Hoje a gente está fazendo o lançamento da operação natalina, que é o momento onde a gente reforça o policiamento na área comercial. O motivo desse reforço são o aumento de transeuntes, o aumento de pessoas em comércio, o aumento de volumes em dinheiro, para poder propiciar uma segurança maior a quem vem a Manhã Sul, principalmente das cidades vizinhas, onde há um aumento muito grande de transeuntes, pessoas das cidades vizinhas, que vêm ao centro de Manhã Sul para poder fazer as compras. A gente vai procurar também, está passando informações a esses transeuntes, a essas pessoas que vêm comprar nos comércios, para que não ande com grande quantia de dinheiro, para que dê preferência ao pagamento com cheque, com cartão, transferência bancária. Tudo isso para poder propiciar uma maior segurança às pessoas. Esse tipo de operação tem caráter preventivo, ele serve para poder também aumentar essa sensação, não necessariamente para ser efetivo diretamente. Nosso principal objetivo é aumentar a sensação de segurança subjetiva e também a sensação de segurança real mesmo, para que não ocorra delitos. Hoje também, a gente, a partir de amanhã, já começa a ter muito mais gente e também o efetivo é aumentado também com gente que não é naturalmente empregado nesse tipo de situação. Com certeza. Amanhã é um dia especial para a questão do policiamento e para a questão também dos comércios, que tem as grandes promoções chamadas Black Friday, que há realmente um boom, um aumento mesmo no comércio, um volume de vendas. Então, a gente vai estar também propiciando uma sensação de segurança maior para esse dia de amanhã. A operação natalina vai ser lançada hoje, vai até o final de dezembro e já no início do mês de janeiro é lançada a operação férias seguras, para a gente poder também continuar na mesma sensação de segurança. Então, a gente já reforça, já participando desse momento de lançamento, a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. E a gente já soltou ontem também uma série de dicas para que você tenha esse período com mais segurança e a gente volta a qualquer momento aqui no Tribuna do Leste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.